Um outro para a exposição na parede da artista plástica Ana Rita Pires são fotografias de várias paredes da Ilha de Santiago captadas em 2008. Imagens que ganham outras dimensões dentro do conceito de paredoria que Ana Rita Pires passa nestas telas em milíneas e em milho rabisombe. São oito vídeos que o artista plástico apresentou durante uma semana nas paredes de diversos bairros da capital. As pesquisas que eu tenho feito são coisas urbanas e é devolver as imagens onde eu as vou buscar. Enquanto a minha exposição de pintura extrai informação e grafismo da parede o mito irá devolver a imagem à parede com todos os seus vídeos temáticos da Ilha de Santiago sobre a cultura capturidiana, sobre várias personalidades. Mitorias têm deixado as suas marcas nas artes plásticas capturidianas, sobretudo na cultura, mas o vídeo pela sua plasticidade tenho acompanhado há 10 anos. Eu tenho os meus bordões, tenho várias temáticas que eu dou sempre a atenção e vou colhendo imagens e depois eu não tenho um guião prévio. Vou colhendo imagens, vou colhendo imagens e depois vou agrupando, vou organizando as coisas. Neste duo não só a parede faz a ligação entre a Ana Rita Pires e o Mitorias, ambos os artistas pretendem mostrar que para fazer a arte o material é o que menos conta. é essa chamar a atenção por materiais recicláveis, dar a conhecer aos jovens que não é necessário ter fortunas para montar uma exposição ou se uma pessoa tem vontade de pintar não tem que ir comprar uma tela cara à loja ou óleos caros, aqueles pincéis com pelos super bons. É possível fazer e montar uma exposição com qualquer material, não é? Porque não é um material, obviamente, é importante, mas não é o fundamental. É isso que eu vou colocar... ? ? ? ? ? ? ? ?